A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O apartamento presenciou a tragédia das Torres Gêmeas e resolveu escrever um poema falando de paz. Algum tempo depois, em um dos seus shows, recitou o poema que se tornou uma canção. Desde então, dedica-se a ajudar as pessoas com o propósito de espalhar a paz pelo mundo. O cantor está no Brasil pela terceira vez e vê isso como uma confirmação de sua missão de embaixador da paz. A banda fará um concerto beneficente para captar recursos para a Caritas de Ocesana, que atende a população de favelas no Morumbi. A Caritas é uma rede de atuação social da Igreja Católica. Ela é composta por 162 organizações presentes em 200 países. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL